Olá pessoal, tudo bem? Oi, sou o Luke com o Luca. Oi, gente. Tudo bem? Então, vamos lá jogar. Eu sou o Baldi. E você é o quê? Eu sou o monstro da... O Chupacabra. Eu sou o Baldi, gente. Então, vamos lá, né? Aqui, nesse jogo aqui de fábrica. Acho que eu vou dar pra investir o meu dinheiro na sua fábrica. Não dá. Dá sim. Não dá não. Eu vou ir lá na minha fábrica. Tem gente entrando na sua casa. Matando o meu desperto. Ah, não. Não pode. O papai vai trabalhar. Me dá que não quebra. Então, né, gente. Olha aí, você vem na minha fábrica. Oh, eu sou o Big Four, que é o Underage. Olha, ó. O Underage. Ainda não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. Nossa, o que que é isso? Mano, eu tenho um bastão. Agora que eu tirei ela o quê? 3 de raio. Begou, 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 não bega mais. Beijo, beijou, não beija mais. Então gente, estou aqui jogando o roloco com o cúmulo, pai. Não, não me mate. Não me mate. Eu não peguei esse foco, eu não peguei esse foco. Não, não me mate. Não peguei esse foco. 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 Foco. Olha meu poder. Olha o meu cargado Olha aqui Espera um pouco Você não pegou a arma que eu te ofereço Eu falei que eu estou arrumando Nossa, tem dinheiro dentro da minha casa Eu tenho bastante dinhinho Cadê tu? É só ir comprar boot boot Eu estou na casa do Ford Pegando uma moedinha Tá bom, eu estou indo Corre, 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 corre Pega aquela moeda Pega aquela moeda Deixa eu comprar bem Minha fábrica tem mais coisas do que a sua Liga o seu laser Você não tem laser? Liga o laser Eu quero morrer Peraí Aí Tá tudo sobre controle É que eu quero morrer Pra eu ir nessa fábrica Tem um menino dentro dessa fábrica Você sabia? Tem um menino dentro dessa fábrica Tem o que? Um menino dentro dessa fábrica Ali ó, saiu Aquele ali Amarelinho Esse, esse Bate, bate, bate Pula Ô Larissa Meu Deus Eu não marquei ele de nada Pula Tá, valeu Vai Tá, mas eu quero sua arma Só pode pegar Pode pegar os tuos Deixa que você não me mate, né? Então eu não vou te matar Meu pai vai ficar todo feliz Vai Oh, para de estirar Quero começar Isso aqui tá ótimo Oh 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 O que você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer? E se eu fosse comentar, seria assim, gente, você vai ser feliz, você vai ser feliz. Parece que eu sou um palco, mas pra mim é o meu pau, você é a paz. E me levanta sozinho, e me deixa assim, parece que você não faz pra mim é o meu pau, Espera aí, eu tenho um dinheiro pra ele pegar, eu devo estar com medo um pouco. O Slenderman está aqui, ai, o Slenderman está na minha casa. MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! Ok. PRAIM EURO. FIAT", A Comic Book. MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! LESPUTIS, IMPATARES Gente! MAPS ISLENDERMAN! MAPS ISLENDERMAN! ANC, FIO, zwarice! SER, NICE, VES L gagneras! Quatro Oh, pegou minha arma pra me matar, é? Eu? Não, não, não Eu não peguei Você também vai deixar a porta aberta pra você entrar, mas você não entra? Eu estou ocupada construindo minha fábrica Agora eu tenho o segundo andar, graças a mim Graças E eu tenho o meu irmãs E aí Eu tenho o meu irmão Eu tenho o meu irmão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.